Feliz sábado igreja, pelo último dia hoje, amanhã de manhã a gente encerra E eu quero falar para vocês que eu já estou vindo para a igreja sem GPF, sozinho, desde ontem Então já aprendi o caminho da igreja de Vila Alpina, estou vindo sozinho e estou indo sozinho também, tá? Porque é caminho diferente, então aprendi a chegar aqui Hoje eu quero falar sobre, eu não falei outro título, sempre eu falo o título do outro dia, eu esqueci Mas hoje eu vou falar com vocês sobre fidelidade e o tema é a prova de fé Você sabia que para o céu só vai quem quer? Mas se perder, vai quem quer e quem não quer Entenderam? Para o céu só vai quem quer Mas, eu não quero falar inferno, eu quero muito assim, mas se perder, vai quem quer e quem não quer Alguém pode pensar assim, mas como um Deus de amor vai destruir algumas pessoas, matar algumas pessoas, se Deus é amor Por exemplo, você sabe e quem não sabe, vai saber agora Quando Cristo voltar, irá subir-lhes a Bíblia, a primeira, são licenças, 4, 16, 17, só vai para o céu Aqueles que estão salvos, e Deus sabe quem é Nem vocês não podem ajudar ninguém em relação a salvação, porque ninguém sabe Deus conhece o coração por cada um Até as coisas secretas Mas, depois de mil anos, você sabe que Aqueles que se perderam e vão ressuscitar Diz a Bíblia que será com Maria do Mar dos perdidos E esses Depois irão tentar invadir a Cidade Santa A Nova Jerusalém e vão se perder E vão morrer O fogo do céu vai cair Alguém pode pensar, mas como Deus vai fazer isso? Se Deus ama tanto a gente, o que vai fazer? Tamanha coisa Até a morte daqueles que não vão se salvar Será por amor Sabe por quê? Porque no céu não vai entrar ninguém que nunca desejou o céu Porque seriam infelizes para todo o sempre Imagine você estar em um lugar onde você se sente mal Não se sente feliz Seria a pessoa que nunca desejou o céu Ficaria lá Para todo o sempre Infeliz E por amor a essas pessoas Deus irá por um fim a cada uma delas Como se ela nunca tivesse Existido Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3 Hoje eu vou falar do Antigo Testamento, tá? Somente nesse capítulo Daniel capítulo 3 A prova de fé Essa história, quem sabe, você conhece muito, muito bem É uma história fantástica E tem muita riqueza no texto bíblico Daniel capítulo 3 Depois de Ezequiel Daniel capítulo 3 É, entre o capítulo 3 e o capítulo 2 Ou melhor, o 2 e o 3 Você conhece a história daquela grande estátua Onde o rei era a cabeça De ouro Você sabe muito bem isso, né? Só que no capítulo, no capítulo 2 Quando Daniel consegue interpretar o sonho do rei Ele exalta agora o Deus verdadeiro O Deus do céu Ele louva o Senhor O Deus de Daniel Só que no capítulo 3 Algo acontece O rei agora constrói o quê? Uma grande estátua Toda de ouro Lembra que aquela primeira estátua que ele viu Era a cabeça de ouro Peito de prata Depois bronze Ferro Barro e ferro E assim vai Só que ele sabia que ele era a cabeça de ouro Então ele fez uma estátua totalmente de ouro Completa E a intenção dele é que as pessoas do seu reino E da vizinhança Viessem em um dia específico adorar aquela estátua Porque aquela estátua simbolizava a junção das divindades babilônicas Eu vou falar isso daqui a pouco Só que O rei, no capítulo 2, exalta o Deus verdadeiro Mas no capítulo 3 Pede adoração a outros deuses novamente Do capítulo 2 ao 3 Existe aí um período de 20 anos É interessante que o rei faz uma convocação geral Todo o povo deve adorar essa estátua E a Bíblia conta Fala da medição da estátua Altura e largura E eu quero ler com você que estátua E como era essa estátua aí Diz assim O rei Nabucodonosor Fez uma imagem de ouro Que tinha 60 côvados de altura E 6 de largura Levantou-a no campo de Dura Na província de Babilônia Bem Quanto vale um côvado? De 45 a 50 centímetros Mais arredondando Vamos tentar descobrir aqui O tamanho da estátua Então aqui diz que A altura era de quantos côvados? Então em metros Dá quantos metros? 30 metros 60 côvados Um côvado 50 centímetros Então é metade Tá? 30 de altura E tinha quanto de largura? 6 côvados 3 metros Bem Nossa intenção ao ler o texto É descobrir a altura da estátua E a largura dela Mas nós perdemos totalmente o sentido Do que o texto quer dizer Então é uma maneira errônea De querer descobrir E achar que está certo Porque não está Tudo bem É verdade Que tem 3 de altura E 3 de largura Mas a metragem Da estátua Foi construída De propósito Com a intenção Não é mostrar Com 30 de altura Ou 3 de largura Não Perante os babilônicos Ele gostava muito De astrologia E números E o número 6 Era fundamental Para O povo babilônico Falando em números Eu tenho uma pregação Que eu falo Sobre os números Da Bíblia Eu vou fazer Só uma breve introdução Em relação a ela Você sabe muito bem O que significa O número 7 Significa o que? Perfeição Sabia você Que Deus Deu 7 ordens No quarto mandamento Já falei aqui Nem tu Nem teu filho Tua filha Teu servo Tua serva Teu animal E forasqueiro Nas 7 ordens Deus também Disse 7 vezes Que era bom Na sua criação As últimas palavras De Jesus Foram 7 Então o 7 Está refleto Na Bíblia Há muitos 7 Muitos Só que o 7 Você falou Que é perfeição Tudo bem Mas o 6 Significa o que? Hã? Intranquilidade É Parece imperfeição Se o 7 É perfeição O 6 Significa Imperfeição Por que? 6 Significa duas coisas Primeiro Trabalho Porque Deus criou O mundo em 6 dias E são 6 dias Para se trabalhar Então 6 Trabalho E o outro Significado O número 6 Que eu falei Que é imperfeição É em relação A criação Do homem No sexto dia Por isso Que o 6 É também Imperfeito Porque no sexto dia Foi criado o homem E ele pecou Entenderam? Então o 6 É imperfeito Também por conta disso No sexto dia A dama foi criada E o 6 Significa imperfeição Na Bíblia O 7 Está relacionado Com algo espiritual O 6 Com algo carnal Por que eu falei isso? Porque para os babilônicos Eu falei para você Que o 6 Significava muito Para eles Por exemplo Os deuses babilônicos Que tinham o número 6 Eram representados Pelo número 6 Eram os deuses menores Pequenos Então os deuses Pequenos em Babilônia Eram carimbados Com o número 6 Já os deuses médios Eram carimbados Com o número 60 E o deus maior Que era Marduk Era o deus supremo Babilônico Era representado Pelo número 600 Então quando eu somo Os deuses pequenos Que é 6 Os médios Que é 60 E o maior Que é 600 Dá quanto? 600 E esse número Lembra você o que? Sinal da besta Sinal da besta Mas não é só isso Tá? Quando a Bíblia coloca 666 Significa assim Aqui está A representação Imperfeita Que é o contrário Imperfeito Do mal Do pecado Ele coloca 3 6 Então se um 6 Já é imperfeito Quando coloca os 3 É a plenitude Da imperfeição Então Aquela estátua De Nabuc De Rosor Estava ali Representada Pelas 3 classes De deuses Babilônicos Os pequenos Os médios E os grandes Então ali Era 666 Mas tem outra coisa Interessante que Eu falei de astrologia Aqui os Babilônicos Gostavam de astrologia E o círculo Era símbolo Da plenitude Dos deuses Babilônicos O círculo Também representava Toda a divindade Nabilônica As 3 classes De deuses Voltando a Bíblia Aqui diz que A altura da estátua Era de quantos? 60 Em côvados 60 E em largura? 60 Multiplique 60 vezes 6 Dá quanto? 360 360 Representa Representa Quanto em graus? Um círculo Um círculo Um círculo, né? Um círculo Então 360 Quando eu multiplico 60 Ou seja 60 Ou seja Isso simboliza Um círculo Incompleto Então O rei Mediu a estátua A altura De propósito E a largura Também Para representar A complexidade E a plenitude Em um círculo Então Ali está Toda a plenitude Das divindades Babilônicas Esse É o grandeiro sentido Desse capítulo Desse verso 1 Do capítulo 3 De Daniel Sabendo disso Vamos agora Entrar na história De Sadraco Mesaque E Amelime Aqui diz que O rei Construiu lá Aquela estátua Grande Maravilhosa Segundo ele Diz que ele Mandou convocar Os satrapas Que eram tipo Protetores Governadores A palavra Babilônia Vem de Babel Babel Significa Portão de Deus Agora Veja só Que coisa interessante Se Babel Que veio Depois se originou Babilônia É portal de Deus Isso significa Que Esse significado Se perdeu Ao longo do tempo Hoje não é mais Portal de Deus Mas é portal De confusão De pecado De idolatria Aqui fala o texto Que o rei Falou o seguinte Aquele Que não Se prostrar Perante Essa estátua Irá ser levado A uma grande Fornalha De fogo Ardente O rei Fala assim Olha Vou tocar Pé Alguns instrumentos Quando vocês Ouvirem A multidão Enorme No campo Quando vocês Ouvirem O som Dos instrumentos Na hora Se prostrem Porque se um Ficar em pé Irá para Fornalha Quem leu O capítulo Todo Três Vai perceber Que Daniel Aqui Ele repete Pelo menos Três ou quatro Vezes A frase Então o rei Mandou tocar O pífaro A gaica E assim Vai se datar Os instrumentos Três ou quatro Vezes Ele repete A mesma coisa Por que isso? Bem Nós Como brasileiros Temos um sistema De piadas Ou sátira Diferente Do hebraico Daniel aqui Que não repete Essas três vezes Pelo menos Que o rei Mandou tocar Esses instrumentos Ele está De maneira Muito sátira Ou seja Passando piada Com o rei Aqui é o piada Hebraica Quando ele repete Três vezes Os instrumentos Então é o piada Hebraica Como se ele falasse Assim Olha o rei Pensa que ele é Deus Mandou tocar Instrumentos Para todos Se prostrarem Então Daniel Aqui está Sorrindo do rei Achando engraçado Isso dele Interessante Que a formada Já foi usada Algumas pessoas Segundo Jeremias 29 22 Lá diz Que alguns Homens Já foram assados Na fornalha De Davi Do Nuzum Ele levou O cativo Muitos hebreus Até a Babilônia Dentre Daniel E os três jovens E haviam outros também Mas a Bíblia Se foca Nos quatro Daniel Saberá Como é Sacabe de Neu Como Israel As Arias E Ananias Que era o nome Verdadeiro deles Essa fornalha Alguns estudiosos Acreditam Que ela tinha Cerca de 900 graus Celsius Sabe Sabe quanto Quanto a água Da sua casa Ferve no fogo Até 100 graus 99 100 graus Se for Em altitude Maior Pode ferver Pode mudar Mas A fornalha Tinha 900 graus Celsius Sabe o que é isso? Só o calor Já matava uma pessoa Interessante que Os jovens Estavam Perante aquela multidão Sabraco Bezaco E Amiginego Os três jovens Receberam nomes Diferentes Por exemplo As Arias Era Amiginego Que significa Amiginego Servam Para o Deus Nabu Já o Misael Foi chamado de Ezaque Que significa A sombra Do príncipe E Ananias Sadraque Servam Do Deus Lua Então nome Deuses pequenos Tá? Esses três deuses Nomes de deuses pequenos Número 6 Representados Aqui fala que O rei mandou a ordem Para se prostrarem Automaticamente O som dos instrumentos Mas aqui nos fala Algo interessante Onde estava Daniel Que não fala o capítulo Onde? Será que ele se prostrou? Será que somente os três jovens Ficaram em pé? Onde estava Daniel? O rei Confiava muito Na Daniel Gostava muito Dele O rei Provavelmente Enviou Daniel Em uma missão Muito longe Para que nesse dia Ele não estivesse No reino Para que ele Não ficasse em pé Porque o decreto era Ficou em pé Formalha Ele ia morrer O rei não queria perder Daniel Porque era o maior sábio Que tinha No seu reino O rei fez alguma coisa Para ele sair de cena Mas os três jovens Ficaram Até então Não tinham sido Tão revelados Como esses jovens Eram tão fiéis Ao seu Deus Só que Havia alguns invejosos Invejosos no reino Muitos invejosos E eles entregaram Aqueles três jovens Porque eles ficaram em pé E perante a multidão Quando alguém se prostra E ficou em pé Alguém De longe Dá para observar Mas uma pergunta Surge aqui Os três ficaram em pé Mas os outros Que estavam Também em Babilônia Que eram hebreus Iguais os três Onde estavam? O que você acha? Ajoelhados Ajoelhados Não sei se você já percebeu Para pensar sobre isso Os três jovens Ficaram em pé Mas todos os outros Hebreus Que foram levados Cativos A Babilônia Se prostraram A sua fé Não foi suficiente Para permanecer de pé No dia da provação Aqui diz a história Que os três jovens Foram descobertos E o rei Deu uma chance a eles Olha Eu vou tocar mais uma vez Os instrumentos Para que você se prostre Eu quero ler para você O verso 16 Até o 18 E fala assim Capítulo 3 16 a 18 Responderam Sadraque Mesaque Abidinevo Alguém Onabonozou Quanto a isto Não necessitamos De responder Se o Deus Se o nosso Deus A quem servimos Quer livrar-nos Ele nos livrará Da fornalha Da fornalha de fogo Ardente E das tuas mãos Oh rei Se não fica sabendo Oh rei Que não serviremos A teus deuses Nem adoraremos A tua imagem De ouro Que levantaste Igreja Somente alguém Que está muito ligado A Deus Consegue falar Tais palavras Na minha linguagem De hoje Eles falaram assim Se eu morrer Se nós morrermos Não importa Se Deus chegar E não quiser Nos livrar Dessa aprovação E nós chegarmos A morrer Não tem importância Nós não iremos Nos prostrar Perante a tua estátua Perante o Senhor Se Deus quiser Me livrar Nos livrar Ele nos livrará Mas se não Não estamos nem aí Não importa O que importa É que eu serei Fiel ao meu Deus Não é fácil Não é fácil Alguém pensar isso Falar isso Desafiar o rei O rei deu mais uma chance Eles agora desafiam o rei Fica sabendo Nós não iremos Nos prostrar Eu não sei Qual seria a minha Atitude ali Ou a sua Eu sei que muitos Hebreus Se prostraram Apenas três Ficaram em pé E sabe o que isso significa Que aqueles Que vão se salvar Sempre serão A minoria Sempre E os perdidos Fala a Bíblia Que serão Como a areia do mar Eu não sei Que classe Ou que grupo Você estará Eu estarei Mas eu desejo Estar ao lado Dos salvos E eu acho Que você também Porque a salvação Não é para quem pode Salvação É para quem quer É uma escolha Muito pessoal E glória a Deus Que a salvação Não é coletiva É individual Eu fico pensando Se a salvação Lá em casa Fosse coletiva Eu falo lá em casa Com meus irmãos Eu tenho dois irmãos E nenhum deles São na igreja Hoje minha mãe É adventista Minha tia também é adventista Mas meus dois irmãos Não são Se a minha salvação Da minha mãe E minha tia Dependesse dos dois irmãos Que eu tenho Estaremos o que? Perdidos Meu maior desejo É que meus irmãos Se salvem Que eu me salve também Mas Deus é tão justo E tão bom Que colocou na sua mão A escolha De desejar Salvar-se Ou não Mas a salvação Não é algo que Eu agora digo Eu sou salvo pela graça E eu continuo a praticar Tudo o que eu fazia antes A salvação é a mudança De cada dia Eu falei sobre isso ontem Estamos em um processo De santificação E temos que escolher De que lado Queremos deixar Não tem em cima do mundo E não pense que Apera é uma prova De recuperação Ah Mas Cristo volta Como algumas igrejas De prego por aí Cristo volta O salvo sobe Mas depois Ele vem de novo E vai dar uma chance Às pessoas que se perderam Apera é uma prova De recuperação Mentira O diabo tem que colocar Isso na cabeça De muitas pessoas Para que elas Fiquem acomodadas Aqui na terra E se percam Não há Três chances Ou duas Apenas uma Temos apenas uma vida Para escolher Não duas vidas Apenas uma vida E o que eu estou fazendo Dessa única vida Que Deus me deu É uma escolha Muito pessoal E eu espero Que você Que eu Estejamos em nome De Jesus Do lado dos salvos Quando ele voltar Amém Na primeira vinda Porque bem-aventurado Fala a Bíblia É aquele O feliz É aquele Que tem parte Na primeira Ressurreição Que é Que quando Cristo irá voltar Esses serão felizes Porque a segunda Fala a Bíblia Que é de morte Eu não sei Se você Já foi desafiado Ou foi colocado À prova Gente Eu já fui Já fui colocado À prova De maneira Muito difícil Lá em casa Lá em casa Só minha mãe Trabalhava Era Trabalhava Ela trabalhou Com cozinheira-chefe Chegou A certa idade Não conseguiu Mais emprego Eu fui trabalhar Em casa De família Ganhou um salário mínimo Eu Trabalhava Mais fazendo Uma coisa ou outra Não era algo Muito certo Meu irmão Não trabalhava Mais novo O outro Já tinha a vida dele E também não tinha Um emprego dos sonhos Assalariado Eu entrei Para a igreja Com 11 anos Quando eu falei Eu já falei Para você isso Sozinho Conheci Na família Da igreja Entrei Conheci Gostei Três meses E batizei Depois de 9 anos Minha mãe Entrou para a igreja Só que minha mãe Me respeitava muito Em casa Mas sabe Porque ela me respeitava Porque eu me dava respeito Eu falo isso Em relação A minha fé Sábado É sábado Era diferente Lá em casa Para mim E ela aprendeu Comigo A ser diferente Também Mesmo sem ser Adventista Só que Minha mãe Não era da igreja E ela começou A se interessar E eu dei A ela O curso bíblico E ela Quis muito Batizar-se Depois De 9 anos Eu na igreja já E ela pensou assim Mas como eu vou batizar Se eu trabalho No sábado E eu Mãe Larga o trabalho Eu não aconselho isso Para ninguém Falando para mim O pessoal meu Larga o trabalho Ela era a única Renda lá em casa Um salário mínimo A única Larga o trabalho E ela Não consigo Não posso Fale com a sua chefe Então para trocar o dia Ela falou Consegui Foi ir ali Trabalhar no domingo Mas no sábado Fumou Só durou duas semanas A chefe trocou de novo E ela voltou A trabalhar no sábado Mas ela não conseguia deixar E o Mãe deixa Deus é fiel Primeiro a gente dá o passo Depois ele coloca a ponte E ela Não conseguiu Mas eu estava lá em casa Um dia pela manhã Seis e meia da manhã Eu me lembro Lembro-me bem Minha mãe chega E eu acho estranho O que aconteceu E ela fala para mim Fui demitida Como? Não sei Mas fui Saber que Deus Estava ajudando Na vida da minha mãe Mas lá em casa Ficamos Sem renda Três meses A igreja nos ajudou Com cesta básica Três meses Não foi fácil Mas foi uma bênção E eu comecei a sair Para comprar emprego Só que nesse período A gente está recebendo Cesta básica da igreja Sem ninguém trabalhar em casa Alguém foi lá em casa Um amigo meu falou Seu atual emprego para você Uma loja de imóveis Pode ser vendedor interno Um salário e meio Eu mesmo Vou rolar Ele foi lá E apresentou para o homem E tal O gerente Tudo certo De trabalho Vou salvo até meu dia Eu falei Não posso Expliquei minha fé Poucos aceitam Fazer Não dá Até meu dia no sábado Tudo bem Depois Fui chamado Para trabalhar Com caixa Desses bancos Não é bancos Para aglúdios Essas coisas assim Não sei como se chama aqui Tipo casa lotérica Então eu fui Para trabalhar Nisso aí também Não fui salário e meio Na época Mas também até meu dia No sábado Não vou Isso foi por um mês só Fiz uma prova Fui fazer uma prova Em uma empresa de ônibus Não para trabalhar Como motorista Mas para trabalhar De maneira inteira Na parte administrativa E eu falei Para você essa semana Passei na prova Passei no exame médico Foi descoberto Que não tenho Nenhum problema psicológico Consegui ser aprovado Nessa área também Isso foi o melhor E fui fazer o teste Com cinco Que foram aprovados Em dois noventa Se não me engano Para essa quinta Sei lá Então teste prático Quinta Primeiro dia de teste Sexta Segundo dia de teste E o sábado Terceiro dia de teste E o último dia E eu falei Eu não posso Viver no sábado Por quê? Porque eu sou adventista Não, tudo bem Você vem no domingo Nossa, não foi tão fácil assim Então fui Meu amigo Eu fui lá E ele falou Olha, você vai ligar Na segunda-feira Todos vão ligar Na segunda-feira Para ver quem passou Tudo bem Segunda-feira eu liguei E quem foi Dos cinco aprovados Eu Amém Só que ele falou assim Calma aí Não fala a minha hora não Não se empolga não Sabe por quê? Porque ele falou assim Para mim Ou você vem no sábado Ou a paga Que é no segundo colocado Não, mas Quer ou não? Tudo bem Não vou Aí fui procurar Uma irmã da igreja Ela tinha 22 anos De igreja Foi ela que pediu O conselho Irmã O que é que eu faço? Em casa lá A gente está sem dinheiro nenhum Desempregado Todo mundo lá em casa A igreja está ajudando É o que o senhor acha É, está trabalhando No sábado lá Um salário Um plano de saúde Tem sexta básica Tem tudo E agora, irmão? A irmã lá 22 anos De adventista Falou assim para mim Vá Quanto tempo Você troca Pela cara de paisagem Tá bom, irmão Tá bom Deus abençoe Aí fomos embora Se não, isso não é de Deus Não é de Deus Não é de Deus Não fomei Chorei muito Chorei Igual um menino Chorei Porque não é fácil Mas no mês seguinte Eu havia colocado Um currículo Na Secretaria Educação Do Estado de Pernambuco No prédio Administrativo E eu fui chamado Para ser estagiário E em três meses Meu salário aumentou Três vezes Os três entregas Que eu perdi Eu recebia Muitos salários Três vezes E quando Após um ano e meio Meu chefe me chama Ou melhor O secretário De educação me chama E falou assim Vamos efetivar você E eu só saí de lá Porque eu quis ser pastor E fiz demissão Depois de seis anos e meio Para poder ir para a Bahia Para o IAEN Colégio lá Seminário E estudar teologia E estou aqui hoje Amém Veja vocês Até hoje Eu recebo As bênçãos Da minha fidelidade Amém E aquele que é fiel As bênçãos São prolongadas E corre Atrás de você Até o último dia De sua vida E eu fiz a melhor escolha Do mundo Em não ter Eu fui muito honrado Quando eu trabalhava Antes Muito honrado A minha chefe Quando eu já Deva o pôr do sol Lá em Recife O pôr do sol É 515 mais ou menos 520 Quando dava 10 paixinhas Para fazer luz O pôr do sol Ela era espírita Eu trabalhava Com 19 mulheres E eu de homem só Já sabe né As dificuldades É um pé de pé Da estrela Que eu tenho contato Mas com a bênção E a minha chefe Espírita Mandava embora Quando eu já Cheguei no próximo 5 da tarde Porque era o pôr do sol Porque eu cheguei E falei quem eu era E como eu era Nunca tive medo disso Porque aquele Que é fiel a Deus E que escolhe Se ele está ao lado De Deus E de sua palavra Tinha certeza Salmo 37 25 Diz Jamais Viu um justo Desamparado Nem a sua descendência A mendigar o pão Amém Eu creio muito Nessa promessa Creio muito Eu quero terminar Falando pra você Que há pelo menos Ou melhor Você sabe O que é a história Né? A única coisa Que se queimou Dos jovens Foram as cortes E um homem Entrou na fornalha E um coentro Apareceu lá E falou Rei Esse homem parece Um pênis aqui Parece um Deus Era Jesus Que estava na fornalha Se um dia Você entrar na fornalha Na provação Tenha certeza Que Jesus Ele está com você Amém E você não será Tocado A não ser aquele Que te amar Será E você será Liberto Em nome dele Amém Três Promessas de Deus Que é certo Em nossa vida A primeira promessa dele É a promessa Da perseguição Ele falou assim Sua palavra Não estranheis O fogo ardente Que surge No meio de vocês Destinado a provarmos 1 Pedro 4 1 É certo Que provações Virão A segunda promessa É a promessa Da preservação Isaías Fala assim Isaías 43 2 Você sabe Que ao você Passar pelas águas Não irá afundar Pelos rios Pelas águas Não irá afundar Pelos rios E pelo fogo Não irá o que? Se queimar A promessa Da preservação Deus preserva Aquele que é fiel E a outra promessa É a do crescimento Ele nos dá o crescimento Porque aquele que passa Pela provação Ele vai ficar mais forte Para o que virá Para o futuro Eu digo para vocês Eu fico pensando Naqueles que não conseguem Ser fiéis hoje Como serão fiéis amanhã? Porque hoje É apenas Um teste E o fortalecimento De fé Mas amanhã Virá a prova De verdade Será que eu estarei De pé? Ou será que As minhas experiências De teste Que eu tive Na minha vida Serão suficientes Para que eu possa No fim dos tempos Estar de pé E fiel ao Senhor E dizer não Pode me matar Mas eu não vou ceder E renunciar ao meu Deus Como fizeram os homens Para finalizar Eu quero que você Abra a sua Bíblia Em Isaías Isaías Capítulo 54 Isaías 54 É uma promessa Do Senhor Para você E para mim também Isaías 54 Verso 17 Espero que você Queira essa promessa E tenha certeza Que com Deus Somos indestrutíveis 54 Isaías Verso 17 Diz assim Toda armadura Preparada contra você E toda língua Que eu usar Contra ti em juízo Tu a condenarás Esta é a herança Dos servos do Senhor E o seu direito Que de mim procede Diz o Senhor Toda arma Preparada contra você Não irá prosperar Toda língua Que se levantar Contra você Não irá prosperar Que no Senhor Que nos braços dele Eu e você Nós já cheguemos Porque nos braços dele Que eu encontro A segurança eterna E o poder Para vencer Qualquer coisa Aqui Nessa terra Ellen White No final No livro Eu quero terminar Com a frase dela Testemunos seletos Volumes 2 Página 11 Ela diz uma frase Fantástica Ela fala assim Tire calor Tire calor Da frieza Dos outros Se há alguém frio Em relação a fé Querem desistir Se isso contagia você Cuidado Mas o conselho dela é Tire calor Da frieza Dos outros Porque nós iremos precisar Nos últimos tempos Deste mundo Tirar calor Da frieza Dos outros E fé Da fraqueza De muitos E eu espero que Em nome de Jesus Cada um que está aqui Nos enviando Estejamos Nos braços De Jesus Firmes E sejam salvos Em nome dele Amém Vamos cantar? Nos braços De Jesus Esse hino Você conhece Ele promete E ele quer te colocar Nos braços dele Ele quer acompanhar você Quer proteger você Nos braços dele Nos braços De Jesus É o que você quer Hoje aqui Meu Jesus Me tomou Em seus braços E senti O calor No Espírito Santo Vou em paz Pois o meu Deus Ao meu lado Vai ficar E em breve Sua face Eu vei Para os céus Esse é o nosso Deus E em breve Veremos Que ele faça a paz Hoje aqui Meu Jesus Me tomou Em seus braços E senti O calor Do Espírito Santo Do Espírito Santo Vou em paz Pois o meu Deus Ao meu lado Vai ficar E em breve Sua face Eu vei Para os céus Para os céus Hoje aqui Hoje aqui Meu Jesus Me tomou Em seus braços E senti O calor Do Espírito Santo Vou em paz Pois o meu Deus Ao meu lado Ao meu lado Vai ficar E em breve Sua face Eu vei Para os céus Senhor Em breve Em breve Veremos a face De Jesus No céu Que essa promessa Seja real Para cada pessoa Aqui Que em breve Os céus Irão se abrir E a glória De Jesus Irão radiar Todo esse planeta Que a fé Que temos hoje Seja suficiente Em nome de Jesus Para estarmos salvos Obrigado Obrigado Por tua palavra Que tem poder Que ela nos transforme Que ela nos dê Esperança De um novo céu E uma nova terra Dos quais Habita a justiça Amém Logo que lá Estaremos de volta Para te adorar Continua a adoração Traz o teu povo E que o Senhor Continue falando Nosso coração Por Jesus Cristo Amém 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 Obrigado.